As autoridades locais emitiram um alerta na manhã de segunda-feira por causa de vários tiroteios nos areedores de Vancouver, na Colúmbia Britânica. As autoridades avançaram que o suspeito foi morto no local, tendo atacado quatro pessoas em situação de sem-abrigo, e duas moreram e outras duas ficaram gravemente feridas. Inicialmente, a polícia canadiana avançou que o suspeito foi detido e que ainda estava a investigar o caso para perceber se existiam mais pessoas envolvidas no tiroteio, acreditando que o ataque foi planeado. No entanto, as informações mais recentes dão conta de que o suspeito foi morto quando a polícia disparou vários tiros que atingiram o carro onde ele seguia. No total, quatro pessoas foram atacadas pelo suspeito, todas em situação de sem-abrigo, tendo a SBC adiantado que uma das pessoas que morreu na segunda-feira estava numa paragem de autocarro e outra estava num parque situado junto a um centro que apoia pessoas em situação de sem-abrigo. As restantes vítimas ficaram gravemente feridas, uma delas transportada para o hospital em estado crítico. A polícia disse que os tiros envolveram vítimas transitórias, tendo sido descrito um homem branco e de macacão e camiseta camuflada como suspeito.